Olá pessoal, altarelogiaria.com.br na área, hoje eu vou fazer a análise desse relógio Tissot antigo da década de 80 como vocês podem ver o relógio está como zero quilômetro, a gente fez o procedimento de polimento para voltar a estética original de fábrica com que o relógio pareça zero quilômetro como vocês podem ver ficou perfeito, o mostrador desse relógio não foi restaurado, ele é o original da época e está também em perfeito estado, então a gente só fez o polimento original da época e a gente fez a revisão no mecanismo do relógio, como vocês podem ver o mostrador está em muito bom estado pela idade do relógio, tá pessoal? É um relógio que fica bem bacana no poço, o pessoal que gosta de relógio antigo a gente vai estar colocando vários modelos antigos aqui no nosso canal, se você quiser participar aí ó, tá vendo? Fica um relógio muito bonito no poço já vou ensinar vocês a usarem o calendário passe rápido dele, tanto dia da semana quanto dia do mês esse modelo específico aqui, ele tem o calendário duplo, no caso dia da semana você pode optar por colocar ou em inglês ou em espanhol, tá? Relógio totalmente original da época sem nenhuma alteração de peças, tá? Ponteiro original da época, caixa original coroa original, tampa traseira original pulseira original e o relógio ficou literalmente em perfeito estado o procedimento que a gente fez, tá? então se você tem algum relógio antigo aí, seja Rolex, Omega, Longines, Cartier e quer que o relógio volte o polimento, as características originais da época você pode estar entrando em contato conosco aí que a gente tem os melhores equipamentos a gente deixa o seu relógio exatamente igual ele saiu de fábrica isso aí vai depender muito da condição do seu relógio, né? se ele tiver com riscos muito profundos a gente consegue remover também ou seja, a gente melhora aí 80% a 90% se o relógio estiver em estado muito ruim, tá? esse relógio aqui ele estava em um estado ruim mas não tão ruim e ficou com aparência de 0km inclusive a tampa traseira eu vou tirar o fecho aqui para vocês terem uma noção de tamanho e já vou passar a medida do relógio também, tá? eu vou passar a medida aqui antes de remover o fecho ali a medida aqui 34.5, tá vendo? e com a coroa 37, tá? então vocês notam uma coisa, né? os relógios de antigamente isso aqui era um tamanho padrão considerado grande, né? hoje em dia esse padrão aqui já não é mais considerado grande é considerado um relógio médio, né? mas para a época a grande maioria dos relógios vinha com esse tamanho aqui seja Omega, seja Longines, entendeu? então mas é um relógio que fica muito bonito no pulso, ó tá vendo? fica bem bacana mesmo e hoje em dia não se encontra relógio de qualidade tão alta como os de antigamente, né? que você pode ver que um relógio aí dos anos 80 está praticamente como zero e com certeza esse aqui é um modelo que passa de pai para filho, né? vai para a próxima geração, né? igual o ditado da Patek Philippe aí você nunca é dono de um Patek Philippe você apenas cuida dele para a próxima geração, né? então a maioria dos relógios antigos esse ditado pode se aplicar a maioria das marcas também porque você cuidando do relógio direito com certeza você vai deixar para o seu filho seu filho vai deixar para o filho dele assim sucessivamente aí pessoal vou estar mostrando o mecanismo para quem tem curiosidade de ver o mecanismo de um relógio antigo vou estar abrindo aqui para vocês vou colocar esse pano aqui, ó primeiro a gente tem que abrir aqui na pulseira tá vendo que tem um tá vendo aqui que tem um pino ali, ó depois eu vou ensinar vocês também, pessoal a reduzir os elos, né? remover esses elos aqui para ajustar na medida do pulso do comprador tá? tem muita gente que me pergunta isso aí então tem muita gente que quer saber por curiosidade, né? se você não tem os equipamentos corretos ó, vou estar usando essa pinça aqui, ó tá vendo? estou usando essa pinça uma pinça bem fina na ponta aí eu vou estar tirando aqui, ó tá vendo? você pressiona lá, ó tirei, ó aí você puxa, ó aí vai sair esse pino aqui, tá vendo? aí aqui você vai conseguir visualizar agora a tampa traseira desse relógio como vocês podem ver aí a tampa traseira também ficou perfeita, ó implemento perfeito no caso escovado, né? e como que eu vou abrir a tampa traseira desse relógio? eu vou usar essa bolinha aqui, tá? tem gente que tem aquelas aquelas chavinhas que conecta aqui mas se a pessoa não tiver experiência ela pode riscar a tampa traseira do relógio no caso quem tiver essa bolinha aqui ela é uma bolinha meio meio vazia, tá vendo? aí você segura pressiona aqui assim, ó segura com força e gira tá? no caso aqui, ó deixa eu ver essa aqui tá bem dura peraí que eu vou dar uma pausada aqui peraí aí pessoal você tem que pegar a bolinha pressionar e girar, ó tá vendo? aí ele consegue abrir, ó tá vendo? aí você deixa ele frouxo você consegue abrir, tá? então é um relógio aí que você pode ver aí com o movimento ETA Suíço original da época ainda com todas as inscrições tá? qualidade aí como você pode ver foi recentemente lubrificado a gente passou fez o teste do vibrografo tá mantendo uma hora aí bem ali tem um número tá vendo? aquele ali é o número do relógio ó o número de série dele tá vendo? e ali pessoal ó vou dar uma uma girada aqui no no rotor pra vocês verem as outras engrenagens tá vendo? então pra quem não conhece relógio automático relógio automático é isso ó tem o rotor aqui, né? aí ali dentro tem um um barrilzinho com uma corda à medida que esse rotor vai girando 360 graus a corda vai lá vai se comprimindo e depois quando vai contabilizando a hora ela vai soltando tá? então depois eu vou pegar também esse barril vou mostrar a corda lá dentro porque tem muita gente quando a gente fala ah o que é a corda de um relógio não tem nem ideia né? pensa que é um sei lá o que é um fio, né? então depois eu vou pegar um barril aí de um relógio a corda manual e vou estar mostrando pra vocês também pra vocês terem noção aí de como que é um relógio corda manual então no caso desse modelo aqui ele é automático corda ou seja ele é um relógio mecânico né? por isso que tem esse monte de engrenagem aí tá? aqui a tampa traseira dele também vai ter todas as informações desse modelo específico antigo ó vai estar escrito lá Tissol Lelocal Acer Noxbow e a referência dele ó 85002 tá? aqui você pode ver que ele está com anel de vedação logicamente esses relógios que tem acima de 30 anos os que a gente vende a gente não dá garantia né? porque mesmo a gente testando talvez pode ser que tenha algum local que a gente não tenha conseguido identificar então modelos muito antigos a gente não dá garantia em vedação tá pessoal? até mesmo porque esses relógios são relógios de coleção né? o cara não vai ficar usando em piscina ou em mar né? isso aqui é mais um relógio pra pessoa apreciar e guardar aí pro filho entendeu? não é relógio pra você ficar usando em banho quente ou em piscina ou coisa do tipo beleza pessoal? então é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa análise completa tá? quem quiser ou estiver procurando algum relógio antigo eu vou deixar algumas opções aqui no link desse vídeo aqui tá? vou deixar também o meu canal do Telegram quem quiser participar do meu canal do Telegram lá é só entrar no meu canal tá? e também a gente vai começar a fazer restauração completa nos relógios tá? a gente tá desenvolvendo aí um projeto onde a gente vai mostrar todo o processo de restauração ou seja o processo de polimento a gente vai mostrar o processo de revisão e a gente vai mostrar o processo de restauração do mostrador que no caso se você tem esse modelo com o mostrador branco soleil você quer colocar ele preto ou vermelho a gente tá trabalhando pra poder fazer esse tipo de serviço ou seja se você quer personalizar o relógio a gente vai conseguir aí daqui mais ou menos uns 7 a 8 meses a gente vai estar realizando esse tipo de serviço obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho e até a próxima valeu